Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui, gente, um pouquinho da minha rotina, vou gravar hoje pra vocês. Já acordei, já faz um tempinho, já faz um tempinho, o William saiu pra tirar carteira de trabalho. Vai precisar ir pra... acho que ele disse que vai jogar... recebeu uma proposta aí pra Goiás, vamos ver no que vai dar, né? Espero não, Deus tá no controle de tudo, se for da vontade de Deus, amém. Se não for, né? Deus sabe o que é melhor pra gente, aí ele vai... foi tirar a carteira de trabalho, porque ele disse que vai precisar pra esse negócio aí de Goiás. Eu tô com meu cabelo aqui bem bagunçadinho assim, porque eu acabei de tomar banho, lavei o cabelo. Vou começar mais um vídeo, né? Hidratando o cabelo... vocês sabem, quando a gente lava o cabelo, fica assim. Aí eu vou hidratar meu cabelo, vou mostrar pra vocês o que eu vou usar na minha hidratação, gente. Bom dia, Deus abençoe cada um de vocês, viu? Poderosamente, supra a necessidade de cada um, ó. De cada um que tá assistindo esse vídeo agora, amanhã, tarde e noite. Que Deus abençoe cada um, confia que Deus vai fazer tão somente na tua vida, viu? Olha, gente, vocês tão vendo lá atrás ali uma almofadinha azul? Foi um presentinho do encontrinho também, do primeiro encontrinho, vai ter o segundo encontrinho. Esse aqui também, ó, foi presente do encontrinho, esse lapisinho. Tem vídeo aí também no canal do encontrinho, do nosso primeiro encontrinho. Tem os mimos que eu ganhei também, tem um vídeo dos mimos também. E ali foi de riso, né? Ela não tá gravando mais, não tá com o canal. Mas, foi top, ela é uma pessoa maravilhosa, né? Uma dessas almofadinhas. Tá ali, ó, ok, faz ok, quatro anos. Vamos embora, que eu não tenho cartão de memória, eu tô usando só a memória do celular. Eu tenho que tá fazendo as coisas que mandam pra mim, fotos, essas coisas e tudo mais. E eu vou hidratar meu cabelo, arrumar as camas, lavar prato, tenho que limpar uma galinha ainda pra almoço. Ontem eu dei uma arrumadinha na casa, tenho lá banheiro pra lavar também hoje. E se anima aí, gente, vamos embora. É só assim, ó. Começo já amanhã lavando o cabelo, quando é dia de lavar o cabelo, né? Hidratando logo no mesmo dia. E fazendo as coisas. Enquanto tá hidratando lá, então, enquanto tá ali preso, hidratando, eu vou fazendo as coisas. É só assim, na loucura mesmo. A gente tem que fazer as coisas de casa, mas também tem que se cuidar, né? Não tirar só um dia pra se cuidar, mas eu vou fazendo assim. Vou fazendo quando dá. No meio da faxina mesmo tem... Tem também... Arrumação também, tem cuidados especiais também. Tô pobrinha de máscara de hidratação. Só tô com essa. Essa, já quase acabando. Não tô acumulando muito não, gente. Tô só usando até acabar essa daqui e depois eu compro outra. Não vou tá fazendo estoque de coisas aqui, não. E um também que eu não tô trabalhando pra tá comprando um monte de coisa sem ter condições, né? Aí, vou fazer hoje de café, gente. Aqui tem uma colherzinha de café em pó mesmo, esse do... Antes de fazer mesmo, né? Aquele pó já coado, não. É o pó limpo ainda. Vou ter uma colherzinha aqui. É muito boa hidratação de café pra o crescimento do cabelo. Queda, eu não posso dizer que queda não, né? Porque o meu cabelo ainda tá caindo bastante. Mas, pro crescimento, ajudou muito no crescimento do meu cabelo, gente. Quem me acompanha desde o começo do canal viu como eu tinha cortado meu cabelo bem curtinho. Como o meu cabelo quando eu comecei a gravar. Que tamanho era e como tá agora, né? Mas vamos embora hidratar meu cabelo aqui. Vou colocar umas... Três colherzinhas dessa escala de maionese aqui, né? Quando acabar, eu compro mais outra. Tô afim de comprar aquela de manga, de maracujá também que eu vi. Fica uma sujeira daquela, né? Hidratação de café. Um pó de café suja muito, mas... Vale muito a pena. Não fica. E vou colocar um pouquinho desse óleo aqui de chocolate que eu tenho. E... Depois que eu hidratar, gente... Eu ainda vou passar essa ampulazinha que chegou pra mim de amostra, né? Ontem. Da Pantene. Top, né? Hidratação intensiva. Cachos hidravitaminados. Experimentar, né? A outra amostra que eu tinha ganhado da... Que eu ganhei da... De shampoo. Essas coisas assim da Pantene. Ótimo. A linha da Pantene é top. Pantene me patrocina, viu? Patrocina o nosso encontrinho aí também, né? Quem estiver assistindo aí, tiver empresa, quer ser advogado, patrocina o encontrinho aí. Vou deixar o card do encontrinho aí. O... A fotozinha do encontrinho. Passar a minha mistureba aqui no cabelo. Beijo a todo mundo aí, que tá sempre comentando aí. Beijo, Sandra, lá no Rio de Janeiro. Lua, minha amiga que mora aqui perto também. Eu gosto de fazer assim. Prendo aqui e vou fazendo esse. Que vai cair um monte de... De pó de café na hora que eu tiver ela... Colocando. Mas funciona muito, gente. Funciona super no cabelo. Eu gosto muito. Gente, eu vou deixar aí também o canal das meninas aí. Um videozinho do canal de cada uma das duas meninas que eu vou divulgar também. Nessa manhã, nesse vlog aqui. Que é a Rose. Ela tem o canal... Três Homens em Minha Vida. Só que o canal dela foi... Desativado os comentários. E aquilo não tava tendo muito retorno pra ela. Ela desistiu desse canal. Que eu já ia fazer 10 mil, gente. Desistiu desse canal. E... Começou outro. Vou deixar o link do canal dela aí embaixo também. E vão lá visitar. É a Roselane Monteiro. Ela é do Rio de Janeiro. Vão lá ajudar ela, gente. Tá começando do zero. Tá começando do zero. Eu vou deixar o vídeo dela passando aí, viu? O vídeo da Rose falando um pouquinho do canal dela pra vocês. Ela é top demais. Sempre tá me ajudando. Agradeço de coração a amizade dela. Me ajuda com música. Ajuda nas minhas capinhas de vídeo. Às vezes, quando eu preciso... Ela faz pra mim. Manda música pra mim. Me dá dicas de editor. Essas coisas assim. Ela é top demais. Só tenho a agradecer. Essas pessoas que aparecem. Que o YouTube nos proporciona mais. É amizade. Só tenho a agradecer. Graças a Deus. E eu gosto desse cheiro do café no cabelo. Não vou negar, né? E também vou divulgar também... O canal da Dilma. Ela faz abertura de caixa. Ela é aquela pessoa que eu falei no meu vídeo de receita. Vou deixar o link dela. Vou deixar o vídeo dela passando aí pra vocês verem. Que eu divulgo... Que ela sempre faz as receitas que eu mostro no meu canal, gente. Ela sempre faz. E manda foto pra mim. Que ela tem meu contato no zap. Ela faz vídeo de aberturas de caixa, gente. E vão lá dar força a ela. Ela ainda tá começando o canal dela. Tem poucos inscritos. Vão lá dar aquela força. Todo mundo merece ser monetizado. Crescer, né? Tem vaga pra todo mundo. O YouTube é grande. Dá pra todo mundo. Sem egoísmo, né? Vamos ajudar um ao outro. Parece que eu tô tomando café. Eu passo assim mesmo, gente. Muito bom, gente. Você pode usar qualquer máscara de hidratação. Coisa como um pó de café. Mela bastante, né? Mas... Eu gosto muito. Uma vez no mês fazer essa hidratação de café. Vale super da companhia. Aí eu prendo aqui. Normal. Vou fazer minhas coisas. E... Não se esqueçam, viu? E sim, eu só tenho um vídeo também agora de manhã. Quase agora. Uma tag que é mais provável. Que Ivani Rodrigues me tagueou, né? Rose vai lá responder essa tag do canal... É... Rose... Essa que eu tô falando agora é Roselina Monteiro. Esqueci. Eu na hora eu fugi da mente e o nome dela. Mas eu quero que você responda também com o Hilton. E vocês é um casal top. Vai ficar muito bom. Sobrou um pouquinho. Vou aproveitar, né? Não vou deixar nada aqui, né? Gente, é muito boa essa hidratação. Façam aí que vocês me compram. E agora eu vou guardar meus pratos. Tem muito prato pra guardar. Tem um bocadinho pra lavar. E... Não podemos ficar... Deixa a hora passar logo, né? Aí. Agradeço a Ivani que tem me tagueado, né? Ficou bem legal. A capinha que fez foi a minha... Essa é a minha amiga, a Rose. Roselina Monteiro. Obrigada mesmo, amiga. Deus abençoe tua vida. Olha como eu tô suja aqui de coisa. Minha cama também. Mas... Uma vez no mês vale a pena. Tá fazendo não direto, né? Porque... Ele afina muito o cabelo também. Se você fizer várias vezes o pó de café... Foi até Vinícius, filho de Lu, que me disse que... Ele afina muito o cabelo e pode ter mais... Cair mais, né? Cabelo mais fino vai cair. Mas uma vez no mês vai ser muito bom. Cresce o cabelo. Olha aí, gente. Eu vou lá fazer minhas coisas e vão lá seguir essas meninas que eu mostrei no vídeo aqui delas. Enquanto eu tô me hidratando aqui, passou o vídeo dela, né? Hidratando meu cabelo, passou o vídeo da Rose. Ou eu vou deixar aqui depois, né? Vou terminar aqui. Já terminei, né? Eu vou deixar o vídeo das duas passando. Que é a Dilma de São Paulo. Ela sempre tá fazendo minhas receitas. É uma pessoa maravilhosa. Eu gosto desse carinho. Esse retorno, gente. É muito bom. Deus abençoe a Dilma de São Paulo e a Rose do Rio de Janeiro. Deus abençoe o canal dela, que cresçam bastante. A Rose tá começando do zero. E vai crescer novamente o canal, em nome de Jesus, né? Firme e forte aí na... Firme e forte nessa luta, né? Estamos juntas. Vamos embora. Cuidar agora. E vocês me acompanhem aí, gente. Dá like nesse vídeo aí logo. Pra não se esquecer, né? Quando eu começo a assistir o vídeo, eu dou logo like no começo. Porque senão eu me esqueço depois. Mas, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. No, I won't make a shot. I love the pain. It sets me free. It's wrong. I can't make right. I love the better below. You tell myself that this is the last time. It's wrong. I can't make right. Slippin' off in the moonlight when I knew the truth. I hurt myself for you. I am on the ground. I'm on the ground. I'm on the ground. I'm on the show. I'm on the show. Tchau. 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 Coloquei a galinha no fogo, olha. Aqui as poções que eu já dividi pra congelar. Sobrou bastante ainda, ó. Essa aqui ainda dá pra gente almoçar amanhã também. Delícia, né? Aqui eu congelo, cada uma poção dessa dá um dia. E eu já tô terminando já o vídeo, gente. Coloquei aqueles no meu cabelo. Três minutinhos, mas já vai mais de três minutinhos, que é as ampolas da Pantene. Já dei uma arrumadinha por aqui, vocês viram no vlog. Já deu pra fazer um monte de coisa. Tem um rapazinho ali, né? É nóis. Fui agendar a carteira de trabalho. Arrumei tudo por aqui. Já arrumei os quartos, lavei banheiro. Fiz um monte de coisa hoje por aqui, gente. Pensei que não tinha memória mais não, mas deu. O tapete da sala tá lavado, tá no varal ali estendido. E o William disse que essa música é muito boa. Pô, a música é muito boa. É amoral. Quem canta? Jonas Ferraz. Furioso, oceano. Pede desculpa ao pessoal, né? Porque tu tava tão mal-humorado no dia quando tu chegasse da viagem. Tava não? Tava mal-humorado. Não, eu posso pedir desculpa pra quem não gostou. Mas mal-humorado eu não tava não. Só tava cansado. É o momento da pessoa também, né? Era o terceiro momento. Diz pra Patrícia, especialmente, Patrícia. Mas ela disse que era brincadeira. Eu não tava, não tava de boa. Tô de boa. E foi isso aí, gente. Mais um vídeo da minha rotina. Espero que vocês tenham gostado mesmo, gente. Dá like nesse vídeo. Dá joinha pra valer, como diz Larissa. Obrigada pelo carinho de vocês sempre aqui no canal, gente. E não se esqueçam. Vamos lá visitar as meninas que eu deixei o vídeo dela passando aí. Pra dar aquela força. Tem um link aí embaixo. É clicar que vai direto lá. Vou ajudar as meninas que tão começando agora, gente. Assim como a gente também já começou, já precisou de ajuda. Vamos lá também. Dá aquela força. Em nome de Jesus, obrigado, viu? Fica na paz. Deus abençoe cada um.